Um momento de muita comoção. Foi sepultado na manhã de hoje o corpo do bebê, do anjo de Deus, Júlia Cavalcante de Oliveira Nunes. Um aninho de vida. Ela foi morta, afacada pela própria mãe. Essa matéria a gente já falou muito. Agora vamos mostrar a despedida, o clima de clamor, de muita comoção e também de revolta. Vamos ver. A Paraíba de luto e a gente acompanhando esse caso lamentável de brutalidade, crueldade. A gente está aqui no cemitério Parque das Acácias, aqui no José Américo, acompanhando a movimentação desde cedo. Júlia Cavalcante completou um ano de vida no dia 14 deste mês, dois dias inclusive, depois do dia das crianças. No mês das crianças, infelizmente, o pai está aqui com familiares e amigos para sepultar essa bebê, essa criança. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu quero justiça e quero que minha filha descanse em paz. E só quero lembrar dos momentos bons, que ela foi uma menina muito feliz. O maior amor da minha vida era ela. Eu daria a minha vida para estar no lugar dela agora. Começando agora com o tio da mulher que cometeu esta atrocidade. Destruiu duas famílias e mais um montão de amigos. Parentes, gente que não era nem conhecido nosso, né? Ela destruiu um pouco de tudo. E para a família destruiu tudo, né? Principalmente, eu digo o principal, os avós. Que tinha aquela menina ali como um espelho da vida deles. A questão da família do Felipe, a avó. O sonho dela era ter uma filha, fêmea, porque não teve. E tinha essa menina, a neta. Então, para ter... O encontrou dela a realização da vida? A realização do sonho. E esse sonho foi destruído no minuto, né? É pedir a Deus que Deus proteja ela, que ela pague. A gente não deseja que aconteça o pior nela no presídio do que isso. A gente tem só que pedir a Deus. E conforte a família dele, né? Que é um... Vai ficar esse vácuo no mundo da gente, da família. Não vai mais, não tem volta. A gente tem a lamentar. Moradores da capital paraibana, moradores de outras cidades também, para esse momento de despedida e pedido por justiça. Eu vim para aqui para me despedir de Júlia. A pequena Júlia, que está no céu, com certeza. É um anjo. Eu não sei como a mãe tem coragem de fazer isso com a filha. É muito revoltante quem é mãe. Eu fico emocionada. Não consigo nem falar, tenho nem palavra. Eu fiquei muito abalada. Ainda estou abalada com isso. E é o sofrimento da Paraíba inteira. Não só da família, não só dos amigos, não só do pai. Mas a Paraíba inteira está hoje de luto, sofrendo por conta da morte. É de forma covarde e cruel, desta criança, deste bebê. Rapaz, é como o Samuca disse, eu reitero. Trinta anos é pouco, porque trinta anos só tira dez. Um terço da pena, nessa atual legislação brasileira, que para cada três dias que trabalhar, ganha um dia, é uma redução de pena. Para quem é primário, que ela é primária, ela não tem ficha na polícia, ela vai se comportar bem. Ela não é... Ela cometeu um crime bárbaro, mas não é bandida. Não é criminosa, na acepção da palavra profissional. O que ela cometeu foi um crime bárbaro, sim. Mas ela não tem o perfil de bagunçar em presídio. O que eu estou querendo dizer, é que quando ela for condenada, e julgada e condenada, porque não é possível que ela seja absorvida. Vai alegar o quê? Que ela estava em transe? Como a psicóloga disse antes, será que é isso? O advogado, o doutor Jardiel Oliveira, vai entrar com pedido de liberdade à justiça, em favor da Eliane Nunes. E qual é a tese que ele vai alegar? Tá, eu estou curioso agora. A audiência de custódia aconteceu aqui no Fórum Criminal, na Avenida João Machado. Acusada de matar a sua própria filha, uma criança de apenas um ano, Eliane Nunes, teve sua prisão preventiva decretada pela juíza Conceição Massicano. A audiência de custódia, a juíza manteve a prisão da sua cliente, né? O senhor vai recorrer? Isso, a doutora Conceição, com todos os fundamentos, embora a defesa entenda que não seja um fundamento legítimo, manteve a... Na verdade, converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, encaminhando a nossa cliente para um dos presídios aqui da capital. Mas a defesa entende que os fundamentos não são legítimos, e a gente pretende sim recorrer, porque entendemos que nesse momento o status de liberdade da nossa cliente não compromete o objetivo, seja da investigação ou o resultado do processo criminal. Sua cliente está arrependida? Ela demonstra a todo momento uma postura de arrependimento bastante emotiva. Acreditamos que a ficha ainda não caiu, e por isso que é importante compreender o motivo que levou ela a fazer isso, e a defesa jamais está aqui para desmerecer ou desqualificar seja o órgão de investigação ou o sistema de justiça. Mas é importante se analisar, até porque toda conduta tem uma motivação. E se essa motivação é legítima ou ilegítima, compete à justiça se analisar. Durante a audiência de custódia, ficou definido para onde ela vai, se vai ficar num local separado? Certamente ela vai ser encaminhada para o Júlia Maranhão, que é o presídio feminino aqui da capital. Inclusive, a juíza deixou bem destacada na decisão que as cautelas de estilo sejam adotadas, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento psicológico também, emocional, e a preservação da integridade física da nossa cliente, seja também uma coisa, um algo de importância a ser observado quando ela foi encaminhada para o presídio. Ela disse o motivo por que fez isso? Na verdade, nesse momento, ainda não interessa o processo, a motivação, então a gente não adentra o mérito do fato, do crime em si, por isso que isso vai ser um desdobramento de interesse do processo. Eu gostaria de saber o que é que o doutor vai alegar aí. Só se ele vai requerir uma perícia de saúde mental. Eu acho que talvez esse seja o caminho. Fora isso, ela vai alegar o quê? Que a criança tentou matá-la? Vai alegar legítima defesa? Violenta emoção? Só tem esse caminho, não é? Que a psicóloga ontem disse que ela... É amicídio do ouro, é de hondo, é crime de hondo. É de hondo, que a pena é duplicada e tal, é... Mas vamos aguardar, né? Olha, vamos falar de... E aí